Ok, terminei aqui já a salinha nova dos baús e agora eu preciso mostrar pra coelha. Ô coelha! Ai, ela nunca me escuta, eu tenho que parar de gritar, desisto dessa menina, ela não me escuta nunca. Coelha! Coelha! Clarinha, você viu sua mamãe? Não. Coelha! É filho, você tá lindo. Oi! O que você tá fazendo aí? Eu tô te chamando, você não me escuta nunca. Nossa, mas que grosseria, eu tava cuidando do seu filho. O que que ele foi? O que que aconteceu com ele? Ele tava todo sujo, eu não sei o que aconteceu com ele. Ai, sua mamãe desnatura deixou ele brincar na lama. Eu, né? Tô brincando. Ele só tem mãe, né? Ele não tem pai. Eu tô brincando, tô brincando. Olha só, vem cá, eu quero te mostrar uma coisinha que eu fiz. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. É. Cabeçona. Vem cá. Fica aqui na parte de... Eita, pera. Fica aqui na parte de trás, ó. Vem cá pra você ver. Olha o que eu fiz, olha o que eu fiz. Tcharam! Nossa, o que é isso? É uma salinha de baús, mas se você quiser, a gente pode fazer outra coisa aí também. Porque eu tava pensando aqui, o nosso quintal, ele tá bem bonitinho. Mas ele também tá um pouco desorganizado, né? Então a gente precisava arrumar esses baús em algum lugar. O que que você acha? Você é ali ou você acha que deixa aqui mesmo? Hum, não sei. Porque se tira daí, o quintal vai ficar meio sem nada também. Hum, então tudo bem. Então aqui, essa parte aqui a gente deixa pra depois. E vem cá, eu quero te mostrar uma outra coisa. É uma super novidade, eu acho que você vai gostar muito. Eita, essa escada! Pois é, é isso que eu ia falar agora. Vai, vai subindo aí. Sobe, sobe. Nossa, que legal! É aquele negócio de colocar roupa. É, não é roupa, roupa, mas não vai ser exatamente pra roupa não. Mas eu acho que você vai entender pra que que serve. Pra quê? Vem cá, você se lembra que a gente pegou um monte de minério das Power Gems? Que a gente tava minerando? Sim, lembro. Então, eu tava pensando aqui da gente começar a fazer umas armaduras bem maneiras. E aquelas armaduras, elas têm super poderes. Umas da força, outras da regeneração, outras da... Ah, da um monte de coisa, sabe? E aí o que eu tava pensando? A gente fazer uma mega armadura de várias cores, a gente vai ficar que nem o Restart. E depois a gente embarcar numa aventura. Porque desde que a gente ganhou os nenéns, a gente não tem feito mais quase nada de tão legal assim. Só tá cuidando mais deles e da cidade. Mas aí eles vão junto ou vão ficar com a babá? Ah, a gente pode deixar acabar a babá. Inclusive, eu tava pensando da gente fazer um acampamento na floresta. O que você acha? Nossa, eu sempre quis acampar. Eu também. A gente pode levar a marshmallow e fazer no meio... Aqui, ó. Bem nas fogueirinhas, sabe? Comilona, hein? Comilona, hein? Ainda esconde? Não vai me dar nenhum pedacinho? Não. Caraca, você comeu tudo? Eu só tinha uma. Ah, deixa você também, deixa você também. Olha só, deixa eu te falar. Vamos começar a fazer, então? Vamos. Então vamos, ó. Tava aqui. Essas porgensas estão aqui, ó. Eu tava olhando aqui como é que faz e a gente tem que fazer sempre primeiro uma estrelinha. Porque com a estrelinha a gente consegue fazer o peitoral. Então deixa eu fazer aqui pra cada um. Isso aqui. Duas estrelinhas. Para de comer. Não, não. Você só come. Não. Não. O que será que esse peitoral faz? Deixa eu ver. Deu alguma habilidade já? Toma o seu. Vê se dá alguma habilidade. Resistência da armadura. Ah, aquamarinha. Eu acho que é de respirar na água, não é? Deixa eu ver. Ih, mas eu não tô conseguindo respirar na água, não. Acho que precisa de mais. Acho que precisa da armadura completa. Ah, pode ser. Então deixa eu fazer aqui agora a calça. Nossa, isso me deu uma grande ideia. Imagina se a gente fizer... Eu peguei uma. Ah, já pegou uma? Eu peguei uma. Tá. Imagina se a gente fizer uma aventura também no fundo do mar. Imagina que louco. Nossa, seria muito legal. Vai ser muito legal. A gente podia ir em busca de um navio pirata afundado. Peguei um. Ei, não pega sem falar comigo. Peguei um. Chatinha, hein? Ah, dá super pulo. Dá super pulo. Esse? Não dá super pulo. Ah, porque eu não tô de bota, né? Vamos testar agora. Pera aqui. Ah, é verdade. Vamos ver se dá respiração. Ih. Então eu li errado. Não é de coisa, não. Então aqui, faz um pulo pra mim. Enquanto eu tô fazendo as outras aqui, guarda esses aqui pra gente lá nos Stand Armors. Agora deixa eu ver o que eu vou fazer pra gente. Então o azulzinho já foi feito. Agora eu vou fazer o de Peridote. Acho que se fala assim. Esse aqui, será que dá o que com ele? Você sabe? Qual que cor é? É um verde clarinho. Hum, não sei. Não sabe? Então tá bom. Deixa eu... Vamos descobrir agora então. Aqui. Não! Ai, quase eu fiz errado. Prontinho? Tchiii. Um peitoral, dois peitorais. Pronto. Agora a calça. Prontinho. Um peitoral, dois peitorals. Pronto, outra calça. Agora a botinha. Botinha, botinha. Botinha, botinha. Ei! Não foi eu. Capacete. Ai, 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 hein? Toma aqui, ó. O seu peitoral e a sua... Opa! E a sua calça. Vamos ver o que esse daqui faz. Tô curioso, tô curioso. Esse aqui dá... Dá um negócio com agilidade. Eita, que maneiro! Presta, no caso. Ah, então pera. Presta, é pra quebrar ou é só pra correr? Pra quebrar. Ah, maneiro. Então isso aqui vai ajudar muito quando a gente for minerar. Tenta quebrar um bloco de grama. Nossa, rapidão! Que maneiro! Ó, toma aqui. Guarda esse aqui então agora lá pra gente. E agora eu vou fazer outro. Nossa, a gente vai conseguir fazer uma... Mas a gente vai... Sabe o que a gente vai ter que fazer também, Coelha? Uma mochila. Porque as mochilas vão permitir a gente, tipo, minerar. E se aventurar muito mais. Agora eu vou fazer uma de citrine. O que será que a citrine faz? Essas armaduras são muito maneiras. Eu acho que eu nunca tinha feito isso no Minecraft. Pronto. Sim, é muito legal mesmo. Prontinho. Opa. Opa, o que você fez aí? Nada. O que você aprontou? Não é dia de nada, olha a dica. Sei. Yuhu! Ai! Yuhu! Pronto. Beleza. Toma aqui, ó. Pra você um capacete, uma botinha, uma calça e um peitoral. Vamos ver o que esse aqui faz. Esse aqui dá... Resistência ao fogo! Que maneiro! Nossa! Olha, você tá mó bonitinha! Olha! Eu sou linda! Tamo aqui, ó. Agora guarda esse aqui pra gente lá. Você tá organizando tudo direitinho lá? Como é que você tá fazendo? Eu tô botando lá no outro. Ah, tudo bem, então. Tudo bem. Tá, agora eu vou fazer de rosa. Eu acho que esse aqui vai combinar mais com você. Hum, tive uma ideia. Que ideia? Nenhuma. Ah! Mas você acabou de falar que teve uma ideia. Eu? Hum, o que que você tá aprontando, coelha? Nadinha. Me conta, você sempre fica fazendo um segredo. Mas eu não tô pensando nada. Sei. Você tá aprontando alguma coisa e eu vou descobrir o que que é já, já. Não, vai? Pronto. Vem cá pra gente testar agora a rosa. Pronto. Ai, calma aí. Deixa eu botar aqui. Esse aqui é pra você. Yeah! Vai, coloca. Esse aqui dá regeneração. Que legal. Agora eu posso te bater assim, ó. Opa, vem com o azul. Vai, coloca. Nossa, você ficou tão bonitinha! Eu gostei desse. Deixa eu ver. Eu não tô muito legal, não. Ah, tá bonitinho, Vi. Ei, será que depois dá pra gente misturar as armaduras e a gente ficar com várias habilidades de uma... Tipo, juntas? Hum. Será que dá? Não. Agora eu vou fazer a armadura de topaz e de... Não dá, tô testando aqui. Não dá. Agora eu tô fazendo de safira. Tá. Tô subindo, tô subindo. Sobe rápido. Agora aqui, peitoral. Eita, será que... Será que vai ter suficiente pra fazer o peitoral dos dois? Vamos ver. Não sei. Olha que lindo que ficou! Uau! Ah, eu quero ver, eu quero ver. Não vai ver. Coelha, eu acho que não vai ter suficiente pra fazer dois capacetes. Vai faltar um capacete. Deixa eu ver se tem aqui dentro do baú. Ah, tinha mais dentro do baú e eu nem vi. Pronto. Ei, cabeça de vento. Não fala assim comigo. Pronto. Vamos ver o que esse aqui faz. Eita, que agora esse aqui eu gostei, hein? Esse aqui eu gostei. Eu tô azulão. Deixa eu ver o que isso aqui dá. Esse aqui dá resistência? Que resistência que é essa? É tipo... Ah, pra aguentar a pancada? Deixa eu testar aí, você? Em mim, não. Tá bom, vai. É, tem que testar. Vai. Ah, eu tô resistente. É, né? Agora eu vou... Eu vou usar essa armadura agora 24 horas pra quando você ficar me batendo e encher minha paciência, eu aguentar. Você. Tamo aqui, ó. Guarda lá pra gente. E agora eu vou fazer a última armadura. Para! Você tirou? É, eu te bati. Hum, não me bate. Pronto. Ai, tá muito lindinho aqui. Prontinho. Ok. Agora eu vou fazer a calça. Calça aqui. Pronto. Calça tá feita. Agora eu preciso de quê? Ah, vamos fazer o peitoral agora. São duas estrelinhas. Esse aqui é o de topaz. O de topaz ele faz o quê? Ah, eu acho que isso aqui deve ser de força. Até agora não veio de força, né? Ei, para de pegar. Vai ficar sem também agora. Vai ficar sem. Vai ficar sem. Ah, esse aqui dá velocidade, ó. Ih, rá. Nossa, pera aí. Imagina que louco usar esse daqui na rua. Que a rua já tem aquele bloco especial que dá velocidade. Com esse aqui, então... Eita, virei o flash. Olha que legal, coelha. Nossa. Virei o flash aqui. Muito maneiro, muito maneiro. Você... Você... Vai que quando eu termino a cidade, você vai me chamar lá? Eu tô do lado da cidade e aí eu vou falar... Tô, cheguei. Tô, cheguei. Ó, a gente fez então de Termline, que é o rosinho. Ah, faltou fazer esse ametista. Ah, deve ser esse aqui então que dá o força. Pode, vai fazer só esse daqui agora. É agora, hein, coelha. É agora. Depois a gente tem que ver uma combinação perfeita pra poder... A gente começar essas aventuras muito louca. Deixa eu botar aqui. Prontinho. Eita. Pera. Que lindo. Tá muito lindo. Tá tudo colorido, colorido. Cori. Eu quero ver essa ala. Não pega ainda. Não pega. Tá bom. Tá bom. Não vou pegar então. Não pega. Toma. Vamos ver o que esse aqui faz. Ah, esse é o da força. Esse aqui que eu tava querendo. Agora você vai ver. Não, 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 não. Esse é muito forte. Para, 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 para. Toma aqui, ó. Agora... Ai, não me bate. É muito forte esse. Mas essa armadura defende bastante. Ah, mas não me bate. Não me bate. Olha você sem armadura. Você quase morreu. Meu Deus, não me bate. Eu só tava testando. Bom, então aqui a gente fez hoje de peridote, termline, safira, ametista, citrine e aquamarine. E o outro é o que? Topaz. Agora eu quero ver como é que ficou a nossa sala de armadura. Ih! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Cadê você? Você tá aqui em cima. Nossa, que legal! Sobrou um? Aham. Nossa, que maneiro! O que a gente pode colocar aqui depois? Pode colocar... Não sei. Ah, mas ficou bonito. Não, o montão de cores! Eu gostei, eu gostei. Vem cá, vamos fazer um vlog, então, contando para a galera o que a gente fez hoje. Vamos pedir para eles comentarem uma aventura para a gente fazer no próximo... É... Dá para a gente gravar na floresta? Vamos? Tá. Vem cá, vem comigo. Vem comigo, sobe aqui. Uh! Uh! Beleza. Deixa eu ligar a câmera aqui. Ligou daí? Ligue, ligue. Então, vamos lá. Vem cá, fica aqui. Fica do meu ladinho. E aí, galera! Tudo bem com vocês? Eu e a Quillis estamos aqui hoje para poder pedir para vocês comentarem uma aventura bem épica para a gente fazer com as nossas novas armaduras. É o quê? Saúde! Então, é isso? Você quer conversar mais alguma coisa com eles? Não, eu quero. Eu e... Shit! Tá, Dodói, tá, Dodói. Vem cá, deixa eu desligar que eu vou cuidar de você. Vai. No próximo vídeo, a gente continua a nossa aventura e mostra para a galera um monte de coisa, tudo bem? It could be you in, in the pain! Eu quero você now, 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 now Come let me hold you now I wanna lay in your arms Come let me love you now Yeah, you're the one that I want Now you're the one that I want